Monumentos iluminados de vermelho com o propósito de rasgar o véu da indiferença da comunidade internacional com relação à perseguição dos cristãos no mundo. Essa foi uma iniciativa da Ajuda à Igreja que Sofre, fundação de direito pontifício criada em 1947 para apoiar a igreja no mundo, em especial onde é perseguida. Nesse contexto, em 24 de fevereiro, três lugares simbólicos, o Coliseu Romano, a Igreja de São Paulo, em Mossul, no Iraque e a Catedral Maronita de Santo Elias, em Alepo, na Síria, foram iluminadas com luz vermelha. Os mártires cristãos que derramaram seu sangue foram, assim, homenageados. Queremos dizer ao mundo que nós insistimos em vencer o mal com o bem, o ódio com o amor. Essas foram as palavras do arcebispo Maronita de Alepo, Dom Josef Tobji. Sinal de esperança em Mossul, onde o padre Jalal Yahu testemunhou a unidade participando do evento na Companhia de Muçulmanos. Em Roma, ao lado de autoridades religiosas, estavam os familiares de Asia Bibi, paquistanesa católica presa há 10 anos e sentenciada à morte por blasfêmia, e Rebeca Bitros, uma das mulheres cristãs sequestradas pelo grupo Boko Haram, na Nigéria. Segundo o relatório de 2008 da ONG Portes Ouvertes, de novembro de 2016 a outubro de 2017, cerca de 215 milhões de cristãos sofreram perseguição, se tornando a maior comunidade oprimida do mundo.